Música Fazer um negócio mais nervosinho Música 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 O som me acorda ainda cedo Eu bico logo de novo A minha cabeça tá rodando Não chega e vem esse tombo Música É de manhã Eu tô numa ressaca Eu me arrasto até o banheiro E me sentindo enjoado E que o cara não chega Música É nessas horas Que eu digo pra mim mesmo Nunca mais eu vou Bebendo, mas vem caindo A tardinha Preparo o outro a beber em mim Música 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 Música